Leidinha. Spooky, só usar roupas pretas pode atrair obsessores? Porra, e o meu armário é 80% camiseta escura. Eu acho que não, mas pessoas falam que sim. Geralmente, pessoas que falam que sim são pessoas acéfalas, tá? Roupas pretas não atraem nada, tá? Nada, nada, sabe? Nada. Vou te falar que a única camiseta que pode atrair violência, por exemplo, é se você usar uma camiseta de arco-íris ou uma camisa rosa. Aí você vai atrair violência, porque vão achar que ou você é homossexual e as pessoas que não gostam de homossexuais vão te atacar na rua se você usar uma camisa de arco-íris, ou se você usar uma camisa rosa, vão achar que você é fã da Barbie e vão te bater ou te xingar, porque você é fã da Barbie, da Barbie do cinema novo aí que saiu, que causou uma puta polêmica. O resto, cara, 70%, 80% do meu armário é roupa preta. Por quê? Porque eu não acredito nas sete cores do arco-íris. E eu sou uma pessoa que eu não me vejo usando amarelo. Vou te falar que usar vermelho já é uma coisa muito difícil para mim, porque a gente usa para o budismo, né? Mas usar vermelho, eu não sou muito fã, eu sou fã de usar roupas pretas ou azul escura. Azul escuro eu tenho muitas, adoro azul escuro. Olha, isso aqui, eu não sei que cor que é isso aqui. Isso aqui é cor de roupa suja, né? Porque é uma camiseta que eu tenho há 10 anos, isso aqui. Eu adoro essa camiseta, deve ter umas 10 anos ela. Sabe? Isso aqui é o sujo desbotado. Então, assim, quem fala um negócio desse, deve ter problema, cara. Deve ter problema. Roupa não tem nada a ver com espiritualidade, no sentido de... Se eu usar uma roupa preta, significa que eu sou o quê? O filho do demônio? Ah, o cara tá usando preto. Não, não tem nada disso. Tá? Não tem nada disso. A não ser que seja uma roupa cerimonial. Aí sim, né? É, tem o obsessor da moda, né? Ah, e você está em demodê? Vou te possuir, né? Vem lá o pessoal da loja René. Você conhece a loja René? Quando você vai no shopping, tem a loja do René. Tem a C8A e tem o René. Aí você chega lá na loja do C8A. Aí, quando você vê, tá lá o rapaz dançando, né? Aquele bailarino. Vem, aí você tá tudo demodê, aí não sei o quê. E aí, te arranca a roupa. Fala, nossa, essa roupa vai atrair o mal. Mas, meu, é a roupa que eu tenho. Não, aí vai e te coloca um monte de roupa nada a ver. Né? Você sai ali cheio de lantejoula, brilhando no escuro. Né? Ou a loja do René. Então, nem se fala, né? A loja do René chega lá com uma camiseta básica, sai parecendo um arco-íris. Então, vocês sabem qual é a loja do René, né? Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.